Ele me ligou ontem galera, falou que a grade já tá pronta E aí a gente tem que acertar lá também né Paulinho Isso Ou você já acertou lá? Eu não acertei não É porque eu falei pra ele fazer a manutenção completa Ele tinha que ver que tava com problema E aí são rapazes, estamos aqui no episódio 40 48 da nossa série Fazendeiros de Sucesso E tô aqui com o nosso amigo Paulinho novamente Fala aí Paulinho, tranquilo? E aí Renan, e aí galera, beleza? E aí beleza Paulinho, é o seguinte Hoje a gente vai tá aqui nesse terreno que a gente vai colher O nosso algodão, na verdade não é nosso né O vizinho tá pagando pra gente E o vizinho é rico hein Paulinho Tá sempre contratando a gente aí, pagando altos valores aí E galera, antes de começar a colher aqui Eu quero deixar um recadinho rapidão pra galera aí E aí Paulinho Que galera, eu não sei se vocês perceberam aí Mas esses dois vídeos que são da série Repassado aí, tranquilo? Como vocês perceberam Teve uma alteração nos gráficos dele E ficou meio que zoado Eu não gostei muito Não sei se vocês gostaram Mas então nesse vídeo aqui agora Comente aí embaixo O que vocês vão achar da qualidade Que como eu falei no vídeo lá Paulinho Eu tava testando as qualidades Algumas edições aí Então essa daqui foi a que eu achei que ficou mais da hora Então deixa nos comentários aí Como que vocês acharam da qualidade Tranquilo? E mano, vamos embora aí então Paulinho Fica uma colheita do algodão aqui Pode começar você aí Vamos dar partida na bruta aqui Ela tá desdobrada Vamos dar O início aí pra gente começar E Paulinho Oi Hoje a gente vai tá pagando o banco novamente Vamos tá pagando o banco Paulinho Hoje a gente vai dar mais 50k 50k, tá certo? 50k A gente vai dar 50k aí pro banco aí galera Novamente aí E vamos ficar devendo apenas 300k aí pro banco aí Paulinho Aí sim hein Graças a Deus Aleluia rapaziada Graças a Deus Tamo finalizando o nosso Nosso empréstimo no banco aí E vamos ficar livre de dívidas E depois é só investir na fazenda aí Paulinho Verdade Nossa fazenda aí tá bem evoluída já galera Graças a Deus tá dando tudo certo aí E rapaziada A gente não vai desanimar no momento algum ainda Nossa fazenda né Paulinho Verdade Agora a gente tem a crescer muito aí E Paulinho Oi Eu li os comentários do último vídeo Que foi o episódio 47 que saiu Teve um Um rapazinho lá Um inscrito no canal Que comentou Por que a gente não compra uma colideira da Massey Ah Eu acho que ela é acima da John Deere Tá ligado aquela Massey lá A MF Activia Eu acho que é essa mesmo Ele falou por que a gente não compra ela O que que você acha da ideia Mano é uma ideia boa É boa mano Tem muita gente que deu várias dicas aí Ela é mais barata que a John Deere E o granuleiro dela quase bate de frente com o dela Sim sim E uma coisa também que eu não pensei muito Paulinho Foi nela né Porque a gente não olhou na loja né É Mas velho É uma dica boa hein Muito obrigada quem deu a dica aí Eu vou estar pondo o comentário dele aí Tranquilo Um abração e um salve pra você aí Que deixou esse comentário aí E eu li vários comentários aí também galera Quando eu deixo aquele coraçãozinho É porque eu li o comentário tá Eu não deixo o comentário de ninguém passar Então eu li vários comentários aí Que deram várias dicas boas aí Pra gente estar fazendo Paulinho Então a gente vai estar seguindo algumas dicas aí De algumas pessoas aí Que deram dicas bem legais de ir pra série E que vai se encaixar bem entre a gente aí Paulinho Oi Renan É Lembrando que a barra de corte da Massie É a mesma coisa que a John Deere E a Massie ela é 82 mil mais barata que a John Deere Então pois é Outra coisa que ele falou também Parece que foi aquela mais barata que a John Deere É deve ser a Mactiva mesmo É ele falou que era a Massie A menor do jogo Então é a Activa É a Activa Não é a Activa aquela uma que passa na TV não Tá galera É iogurte na verdade Não é iogurte não galera Aquele iogurte lá é pra quando Tavam acontecendo coisas erradas aí Aí você toma ele Mas aí ele não galera Fica tranquilo aí Mas então Paulinho O que você acha? Compensa? Compensa E quanto que ela custa? Quanto que ela tá? 202 mil 202? Isso Beleza 202 mil mais a plataforma Quanto que são isso? Plataforma Sim A plataforma 49 mil e 500 A mesma coisa que a John Deere A plataforma Então beleza Vai sair 250 mil então É É pode pôr 250 né É 252 Porque tem 2 mil a mais É 2 mil a menos Ou 2 mil a mais Não faz muita diferença não É Mas Velho É uma dica boa mano Eu acho que a gente vai comprar ela hein É mano Depois que terminar de pagar esse banco aí galera Vamos ver aí Ela tá com 2 maquinários da John Deere mano Aí fica com 2 maquinários da Mafia também É verdade Já tem 2 John Deere né Que é a colhedeira aí Pra quem não sabe que é a nossa E tem o 7R lá também Que a gente filipou lá E tem muita gente também Não sabe falando o que Paulinho Pra gente filipar o massa aí também Pra deixar ele filipado O massa é da hora Sim sim Tá pensando em várias coisas galera Nossa mano Nossa fazenda tem que só evoluir aí Tá dando tudo certo aí A gente não tá falindo No momento algum Sempre a gente tá pagando como a gente pode Aí a gente tá comprando os maquinários também E sempre tá sobrando aquele dinheiro Pra ficar como capital de giro né Paulinho Isso Sobra 50k 30k aí Já dá pra gente suprir bem aí Por enquanto Por enquanto a gente tá deixando 100k mano Pra colocar opção É sim Vai o que dá algum imprevisto A gente não sabe Algum maquinário quebra Aliás Paulinho A gente tem que ir lá buscar A Big TT Que já ficou pronta Verdade O cara me ligou ontem mano Em casa Eu tava em casa lá jantando Me ligou O cara me ligou Ele ligou pra mim também mano Ele me ligou ontem galera Falou que a grade já tá pronta E eu já Aí a gente tem que acertar lá também né Paulinho Isso Ou você já acertou lá Eu não acertei não O que você deixou É porque Eu falei pra ele fazer a manutenção completa Ele tinha que ver que Tava com problema Sim Parece que tinha uma Pra fazer o orçamento Um rolamento ruim lá né Rolamento do bancal Tava fazendo um barulho Então Aí a gente vai ver galera Quanto que vai ficar o todo aí A gente Qualquer coisa Eu dou dinheiro pro Paulinho Ele vai lá e busca Sei lá Mas a grade nossa Tá pronta aí Pra gente Quando a gente quiser ir buscar Aí a gente vai lá buscar ela Porque Precisa dela Não no momento agora né Mas em algum momento A gente vai precisar dela Sim Se alguma hora a gente for plantar milha A gente vai usar ela Sim sim E outra coisa também Paulinho A gente plantou os dois terrenos de soja aí Vamos ver se vai render aí agora Porque a gente também fez o A manutenção lá da John Deere né Então não tem mais o que Não render né Se não render mesmo É porque a terra não está boa galera Mas Vamos ver né Paulinho Só colhendo pra gente saber o resultado né Colhendo pra saber mano Sim Só colhendo pra gente saber o resultado E o algodão não rende nada hein Nossa Mano Não rende nada Eu tô 18% aqui Mas só meio fardo depois do tamanho que sai né Dá 98 mil mano Uma vez eu vendi mano 98 Fardo completo Caramba Será que vai sobrar água um pouquinho pra nós Vai né Sempre sobra né Sempre sobra Vamos se falar assim Com o algodão ele dá bem Mas só que dá um pouco Medio de trabalho né É A mão de obra é muito mano Não compensa Sim sim E uma máquina dessa então Só pra fazenda grande mesmo mano A máquina em si já é quase 400 mil Só a máquina? É Quer ver? Deixa eu ver aqui Só a máquina dessa Só pra comprar o terreno Que a gente queria comprar Lembra? A máquina é 485 mil mano 485? Aham Caramba Não Não quero mais não hein Não quero saber nem mexer com o algodão mais não Mas quem sabe Má pra frente né Paulinho É quem sabe né Mas a gente não compra uma bichona dessa daqui Má pra frente aí Tem várias terrenas aí A gente planta um algodãozinho Faz um dinheirinho Porque daí a gente vai ter o próprio maquinário né Não vai precisar tá alugando Meu lucro vai vir totalmente pra gente né É verdade Vamos ver A bichona por fora A bicha é bem robusta por fora velho Eu tô colhendo a câmera interna mano É bom É bem Eu curto colher na câmera interna Na câmera interna é da hora colher Sim mas eu tô variando um pouco aqui Porque tem gente que gosta de ver como é que funciona O maquinário tá ligado? A gente dá uma Ó galera A gente fica subindo e descendo o negócio ali ó Mano olha Olha a distância que fica o retrovisor mano Tem que olhar lá pro cantinho Sim fica mó grande Fica mó distante né Sim Eu acho que do lado direito da máquina Nossa do lado direito da máquina é mó longe o retrovisor O da hora que é que ele deixa os pezinhos ali né Ele podia amassar né mano Depois que É Terminasse né Ou regenerar igual o cana mano Porque cana regenera né Sim Paulinho Oi Você viu lá onde que tá o caminhão lá? Eu vi mano Tá moitado lá Você viu onde eu estacionei ele? Aqui é motorista rapaz Tem que ver ó Comprei a carteira com poderoso Tem que me respeitar galera O caminhão tá ali do lado da casinha lá dentro do pátio lá ó Daqui a pouco o vizinho sai doido lá gritando com o nome Paulinho Daqui a pouco ele sai com o facão pra cortar o pneu do caminhão Sim né Eu põei ele dentro do pátio do vizinho lá Eu tô nem aí Põe o bicho na sombra lá Cheguei lá só que eu estacionei lá dentro Só que o caminhão lá dentro lá Ele tipo assim Chegou pro vizinho assim Caguei É Tô nem aí Não Vou tacar esse caminhão aqui Tô nem aí Tipo foi assim Tá ligado? É Tá ligado Nossa Tá doido rapaziada Mas isso aqui é bicho doido Rapaz Olha isso 30% ainda Eu tô 31% agora Caramba rapaziada Como eu falei mano Dá muito trabalho você colher algodão Ô Paulinho Essa é a primeira colheita de algodão aqui da fazenda né É Que a gente faz na verdade né Não da fazenda né Dá sério Sim Não mas não é nossa Então mas é da série né Sim sim Caramba rapaziada A gente já tá com quase 50 episódios da série aí galera Eu espero que vocês tenham curtido aí Estão curtindo aí a série Porque eu acho que tá ficando bem da hora Uma série que eu tô gostando pra caramba de tá gravando pra vocês aí Podem até ver que a gente tá trazendo ainda mais vídeos frequentemente aí né Paulinho É Da série porque a série tá ficando muito da hora muito bacana E rapaziada eu tô vendo que a gente tá no caminho certo aí Pra gente tá se tornando fazendeiro de sucesso né Paulinho Isso mano Porque a coisa tá feia no começo foi só É só de gasto e prejuízo Prejuízo Muita gente errou na hora de comprar as coisas mas A gente tá aqui firme e forte A gente não faliu a fazenda Porque tem muita gente que começou aí a fazenda aí E faliu né Paulinho É Então A primeira tentativa aí Graças a Deus a gente tá conseguindo fazer a nossa fazenda crescer E cada dia que passa tá crescendo muito mais aí E Eu quero tá agradecendo todo mundo aí Que a gente tá com quase 73 mil aí quase né Tamo com 72.260 Eu acho 70 Alguma coisa assim E Muito obrigada aí rapaziada Que é o de um que tá compartilhando o vídeo Deixando seu like Comentário Ajudando a gente aí na série E É nóis rapaziada Se não fosse vocês mano Nossa senhora Vocês tá doido mano Vocês tão me ajudando pra caramba aí Como dicas aí Tudo E eu espero que continue assim mano E também espero que vocês apoiem aí também Quando a gente começar Traz um novo game aí pro canal Como GTA aí 5M Vai ter aí também Novidades aí em breve Quando a gente tiver tudo certinho aí Né Paulinho A gente vai tá trazendo coisa nova aí O Farm Simulator É o mais constante do canal Mas a gente vai tá trazendo Algumas coisas diferenciadas aí Pra vocês E tem muita gente pedindo Pra gente voltar com a MTA também Paulinho Verdade Ô Renan Sabe o que que eu acho Que o povo pensa Tipo assim Se você começa a jogar um jogo novo Ou ter uma nova série de outro jogo O povo fala Acabou o Farm Simulator Vai subir o terceiro de Farm Simulator Não galera Quando a gente começa a gravar aquela série Quer dizer que vai ter A do Farm Simulator E aquela série ainda mano Não quer dizer que acabou a série Sim Sim Tipo a gente tava na maratona De dois vídeos galera Agora eu vou tá explicando Uma coisa pra vocês aqui Tá O que que acontece A tendência de dois vídeos Era para Vamos dizer assim Para duplicar O crescimento do canal Entendeu Pra gente atingir a meta mais rápido Só que o que acontece galera Como vocês sabem O Youtube Ele tá muito Vamos se dizer assim Que meio Meio desotimizado Entendeu O que aconteceu Eu comecei a postar os dois vídeos Como vocês viram Eu tava postando dois vídeos Todo dia Sem falta E o que aconteceu Mano Nesses dias Que eu tava postando os dois vídeos O meu canal Começou a cair galera Do nada O crescimento do canal Tudo começou a cair galera Em vez de tá crescendo O Youtube Ele tava Vamos se dizer assim Forando de recomendar os vídeos E o crescimento do canal Começou a cair Do que tava crescendo antes Que tava crescendo muito mais Muito menos né Paulinho É Então o que vai tá acontecendo galera A gente vai continuar Com um vídeo por dia Por enquanto E vamos ver O que que a gente vai tá fazendo Mais pra frente Se a gente acrescenta Outra série aí De outro jogo Diferente aí Porque galera Se eu tava Vamos se dizer assim Eu tava indo dormir Três horas da manhã Pra postar os dois vídeos Então Era uma coisa Que não tá muito Me compensando galera Porque tipo Com o vídeo Eu tava tirando Muito mais Em questão De crescimento do canal E Não tava muito Vamos se dizer assim Ficando cansado Entendeu Porque Com o vídeo Eu vou dormir Às onze e meia Meia noite Mais ou menos Então Eu fico bem tranquilo Não fico muito Cansado E É uma coisa Que vai sair Todo dia Não vai faltar Nenhum dia Né Paulinho Lógico Que apenas Um domingo Que não sai vídeo Pra quem é Do canal aí Já sabe Que no domingo Não sai vídeo Porque a gente Acaba dando Uma descansadinha Né Paulinho Verdade E a gente Aproveita e gravar Os vídeos Mais tarde também Pra semana Então é isso É isso aí galera Esse é o recadinho Também que eu queria Dar pra vocês aí Que a gente vai Continuar com apenas Um vídeo por dia aí E Quando a gente Trazer um jogo Novo aí A gente vai Fazer uma série Do jogo da hora Que a gente achar Claro que eu Vou jogar um jogo Também que eu curto Pra caramba Porque eu não quero Jogar nada forçado E espero que vocês Apoiem também Porque O canal Tem que ser de tudo Né Paulinho Não adianta ser Só de um jogo Porque uma hora A gente enjoa Claro Vocês não vai enjoar Porque vocês Estão vendo um vídeo Né galera Mas pra gente Que é gravar Todo dia Chega uma hora Que a gente vai Meio que enjoando Sabe Paulinho Tem hora que eu Não tenho nada Pra fazer Por isso galera Que tem vezes Que eu pego Pra quem me segue Lá na Na minha Page de live Lá do facebook Se você não segue O link tá na descrição Aí Acompanha as lives lá Eu tava jogando Minecraft galera Vocês tem uma ideia Eu tava jogando Minecraft Pra me distrair um pouco Porque eu tava Meio que ficando Enjoado Do Farm Simulator De tanto gravar Todo dia Aí eu meio que Peguei e fui Jogar um pouco Minecraft Pra dar uma distraída E aí Eu voltei a gravar Novamente o Farm Simulator Porque me deu vontade De novo Mas assim Tem uma hora Que a gente enjoa Meio que do jogo Tá ligado De gravar Mas de resto Espero que vocês Eu espero que vocês Apoiem E Paulinho Eu acho que a gente Vai terminar Essa colheita Em um próximo episódio Quem sabe A gente já não Efetua o primeiro A venda Do nosso Nosso fardo De Algodão E tamo junto Rapaziada Vamos ficando Por aqui Não esqueça Deixando nos comentários Aí Tranquilo O que vocês Estão achando Da qualidade Desse vídeo O que vocês Acham Tão bom Se ficou ótimo Beleza Que eu tô Querendo muito A opinião De vocês Porque Tendo alguns Problemas Com o meu Monitor Infelizmente Ele tá Já faz Três anos Que eu tenho Esse monitor Ele tá Querendo dar Problema Ele tá Afetando Muito Nas qualidades Do vídeo Infelizmente Agora a gente Não tem Muito Em condições De comprar Um novo Mas vamos Fazer de tudo Pra dar uma Melhorada Pra vocês E assim Que sobrar Uma graninha Eu vou Estar comprando Um monitor Full HD E melhorar Mais Na qualidade Dos vídeos Espero Que vocês entendam E um forte Abraço Tamo junto Galera Falou Paulinho Obrigado Por mais Um vídeo É nóis Falou Galera Até o próximo Episódio Fui Tchau 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 E aí